Rodada, ele vem começando, Bruno! Tive a honra agora de começar o Rodada, por quê? Não sei porquê, Bruno, me deu essa honra, estou um pouco em choque. Ah, não sei, porque o Phoenix Sun tá na final. Ai, eu tô feliz também. Tá feliz? Eu tô, eu já falei que depois do Golden State, eu pensava, ah, não é modinha. Eu sempre torci pro Phoenix por conta do Steve Nash, eu gostei muito do Steve Nash. Steve Nash foi muito incrível mesmo. Mas eu tô feliz, eu tô feliz porque metade da minha final dos sonhos aconteceu, agora eu estou aqui. Metade da sua final dos sonhos, né? Eu fico triste pelos torcedores do clipe, mas a gente já vai falar disso. Tá bom, vamos, volta pro primeiro. Antes de a gente falar disso, vamos falar de Atlanta e Milwaukee, que lá vai pegar fogo. Vai pegar fogo de um jeito que eu não tô muito contente, na verdade. Não sei, hein, Bruno? Porque a série estava 2x1 pro Milwaukee, desde o nosso último rodado estava 2x1. O Trae Young era dúvida, eu participei ainda da live no pré-jogo lá na NBA. Ninguém sabia, a gente ficou sabendo na hora da live que ele não ia jogar. E aí, na hora, todo mundo já falou, né? Tipo, foi unânime, né? Já era, Milwaukee ganha hoje, vai, sei lá, treinar um. E Milwaukee na final. Tipo, isso era o óbvio que ia acontecer. É, gente. Mas o basquete... Não, eles não contavam com o Lou Williams, malandro. Lou Williams, que chegou, assim, com o sangue nos olhos. É isso, né? O basquete é isso. E às vezes tem também a inércia da... Você vê o jogador que é um dos melhores no banco, você já acha que ganhou. E o Milwaukee jogou mal o jogo inteiro, Bruno. Jogou mal. E a gente questionou muito quem iria ficar no lugar do Trae Young. Porque o Trae Young é um jogador extremamente importante pro time. Quem substituiria o Trae Young não era uma pessoa que tinha muito tempo de jogo. E aí, a gente falou, mano, não vai dar... A chance de isso dar certo é muito baixa. E deu. Lógico que a gente teve aí um outro problema que aconteceu. Foi uma coisa triste. O Tetocompo saiu machucado. Ainda não confirmaram. Algumas fontes falam que acabou a temporada já pra ele. Ele não retorna mesmo se o Bucks for pras finais. Mas ainda não deram ok nisso. Então ninguém sabe se ele vai jogar ou não. Eu acho que foi zoado ali. Pelo menos pras finais de conferência, eu acho que ele não volta, não. Confirmou o hiperestiramento, né? Não confirmou lesão, assim, rompimento, né? Mas pareceu o negócio... Foi feio. Foi feio. Foi feio. Foi feio e é muito triste, né? Porque os jogadores que a gente quer ver em quadra, principalmente nessa série, é o Tetocompo e o Trae Young. E os dois fora. Em Phoenix e Clippers é a mesma coisa. A gente queria ver Kawhi e Chris Paul. O Chris Paul não jogou algumas partidas e o Kawhi não jogou a série. Então, assim... É complicado, né? É muito ruim. É muito jogo, gente. A gente já vem falando isso no rodado há 45 mil anos aqui. Que é muito jogo e não dá conta. O nível é muito intenso, assim, o nível dos jogos. Isso que eles ainda... Alguns jogos os jogadores não fazem, né? Exatamente pra não ter lesão. Mas aí chegando a uma certa ideia, não é fácil, entendeu? Ou você tem um baita físico, mas às vezes tem essas coisas que acontecem de jogo, né? De você pisar no pé de um cara, de você... Um movimento meio estranho. Então é muito complicado, porque a gente acaba perdendo. Uma série que a gente sabia que podia ser ia pro jogo 7, hoje a gente fala... Não sei. Mas tudo... Mas a gente sempre falou, o basquete, né? Tá aí pra isso. A gente sabe que... Que o grande problema de tudo isso é que no final, o time que vai poder ser campeão é o time que teve o melhor departamento médico aí. Exato! Essa é a verdade. Infelizmente. Isso é muito triste. E é verdade, porque o Phoenix descansou muito, porque fechou as séries antes. Que não foi o que aconteceu com o Clippers, né? Que o Clippers teve que virar duas séries, 2x0. Então, assim, também era mais cansado. Isso não justifica nada. Mas a gente fica vendo os sintomas da série, entendeu? E aí a gente é triste. É triste. E o Milwaukee tá aí também. Podia ser uma série 2x2. Mas eu acho que é uma série que está aberta ainda. É, exato. Principalmente se Trae Young e Antetokounmpo não jogarem. Eu acho que se Trae Young voltar e Antetokounmpo não conseguir jogar mais a série, o Atlanta vira o favorito. Por conta de ter um cara importante. Tudo isso faz muita diferença. O clima no time, falta uma peça muito importante. Tudo isso faz uma grande diferença. Mas, assim, hoje tá aberto. Pra mim virou muito aberto. Tipo, não dá pra saber quem vai passar agora. Mas, olha, gente. Mesmo também no início do jogo não tava jogando o Trae Young com o Antetokounmpo. E o Milwaukee não estava fazendo, assim... Era a chance do Milwaukee acabar. Era com muita dificuldade que eles estavam jogando. E eu lembro que eu tava assistindo e eu falei assim, não acredito que eles vão matar esse jogo agora. E eles começaram a perder o jogo. E aí deu o que deu, né? Quer dizer, isso não foi a justificativa pra isso. Mas era pra ter matado esse jogo, né? Mas enquanto esses dois times vão ficar duelando, pode ir até pra um jogo 7. Eles podem ir até pra semana que vem. Gabriela, quem já está na final e vai descansar mais uma vez? Fili que sãs! Ô, sério. Antes da gente falar de CP3, né? Que ele merece 40 minutos de rodada. Vamos também na torcer Paul George no jogo que tava 3x1 a série. A gente já falou, ih, vai fechar a Fili jogando em casa. Mas Paul George falou. Falou. Não vai, não vai. 41 pontos, 13 rebotes. Parabéns! E aí o que a gente tá falando? O Clippers sem dois jogadores, né? Que eram o Kawhi Leonard e o Zuba, que também machucou no início da temporada. E a gente, acabei de falar, que também vieram de duas séries que, né? Perdendo de 2x0, teve que se recuperar. Então, assim, é uma das melhores campanhas que eles fizeram. Eles nunca chegaram a uma final de conferência. Eu acho que se tivesse o Kawhi, a gente fica falando no C, né? C é uma porcaria, porque C não quer dizer nada. Mas ia ser outra série, não tirando, assim, sem tirar o mérito do Phoenix, porque jogou muito e tá muito esperto na série. Porque, afinal de contas, foi o que o Bruno falou. Tem um departamento médico melhor e soube gerenciar séries de melhor, ué. Mataram as séries na hora que precisava. Super 3 se machucou, mas recuperaram ele já na série, durante a série. Então, assim, mesmo assim, eles têm um time, um banco. Então, garotada motivadaça. E ele caiu como uma luva, a gente vem falando isso. A temporada inteira que Super 3, nesse time, caiu como... Ele caiu como uma luva em qualquer time, né? Ele levanta qualquer time, isso é muito louco. Exato, exato. Mas nesse, principalmente, acho que ele chegou na hora que ele precisava. Era a peça que o Phoenix precisava, né? Porque o Phoenix já era um time que brigava ali, já na bolha, mostrou que era um time forte. E aí ele chegou ali com uma peça extremamente importante. E assim, vamos lembrar do nível de inteligência. 16 anos já de NBA, já nunca tinha chegado numa final de NBA. Ah, eu gosto disso. Muito legal ver um cara do nível do Chris Paul chegar numa final de NBA, mais do que ninguém merece. Acho que de todos que estão ali nas finais, nas finais de conferência, ele é o que mais merece um título da NBA. Isso é indiscutível pela história dele. É só você ver os detalhes dos playoffs, a inteligência, a maturidade do cara jogando a NBA há muito tempo. Matou a hora que precisava matar o Lakers, não deixou o Lebron respirar ali. O Lebron ter a chance de acordar pra tentar eliminar. Ah, teve isso, né? Eles ganharam o do Lakers, né? Chegaram num 3x2 aí com o Clippers. Ontem, mesma coisa, no segundo tempo ele apareceu 31 pontos, só no segundo tempo. Exatamente pra quê? Gente, se deixar o Clippers acordar hoje, aí ficou. Porque vai pro jogo 7 e eles vão estar muito mais preparados que a gente. Então ele foi, acabou com o Clippers. E teve essa inteligência de deixar o time respirar mais um tempo. Então, assim, palmas pro Chris Paul, assim, eu tô muito feliz por ele. Fico triste pelo Clippers, que é um time que eu gosto e eu acho que também é um time que merece aí chegar nas finais pra brigar. Mas eu acho que se tivesse que listar aqui uma categoria de quem estaria na minha prioridade, hoje o Chris Paul está na minha prioridade de chegar numa final. É, mas o esporte é isso, né? A gente quer que a pessoa ganhe, mas isso é isso. Ele nunca chegou numa final. Que bizarro, né? Falar que CP3 nunca chegou numa final. E pode ser que ele não ganhe também a final. Porque também o esporte é isso. As narrativas são algumas bem diferentes. Mas o que ele fez no segundo tempo, eu tava vendo os highlights, é uma coisa, assim, absurda. Você pega um cara, exatamente, que nunca foi pra uma final, da magnitude que é, da maturidade que é, chegou mesmo, chegou, chegou lindo. Agora eles vão descansar, o quê? Pelo menos uns quatro dias e vão recuperar todo mundo. E o Atlanta lá, o Milwaukee tendo que recuperar, ganhar jogo. Tem mais dois jogos ali pra ver o que que acontece. Nada. Tudo, tudo. Vai ser linda essa final, gente. Eu gosto muito do Patrick Beverly. Mas ver ele pistolando foi também muito bonito. Ah, mas ele sempre faz isso, Anu. Mas ele sempre faz isso. E aí? O Chris Paul deu aquela provocada, porque ele provocou o Chris Paul no jogo anterior, se eu não lembro. Não lembro se foi no jogo 4 ou no jogo 3. Ele deu aquela provocada no Chris Paul também. E aí o Chris Paul falou, tá bom. Tá bom, então. Aí o Chris Paul também deu uma provocadinha nele, porque ele não aguentou a provocação. E aí ele deu uma pistoladinha. Aí foi ejetado, né? Ejetado, mas assim... Mas ele meteu muita bola. Ô, o Chris Paul meteu muita bola. Mas é muita bola, que ele meteu linda. Pelo amor de Deus. Joga muito. Joga muito. Pra mim, merece ser o campeão. Minha torcida vai pro Phoenix Suns, por mais que eu goste bastante do Atlanta. Bom, a minha também, né, Bruno? Eu tô muito ali dentro... Ah, você é mais do que nunca, né? Trae Young maior que Luca Dante, não pode. Não, já é maior, né, gente? Isso aí... Isso dá uma treta... Eu acho que Trae Young e Luca Dante, ele não tá no mesmo nível de LeBron e Michael Jordan de discussão. Mas ali, ó. A galera mais nova já gosta dessa discussão mídia. Só eu tenho que discutir que Trae... Entendeu? Pra mim, ter que comparar ele da Dante, é tipo... Gente, sério. Eu comparo... Eu comparo com o CP3. Vamos comparar com o CP3. Aí eu falo, beleza. CP3, consigo entender esse tipo de comparação. Mas tudo bem, gente. Vamos lá. E pra fechar esse rodado, Gabriela, eu queria... Oi. É, comentar aqui que a nossa seleção brasileira está na semifinal do pré-olímpico, mano. Eu tô muito iludido, Gabriela. Não, não. Eu tô iludido demais. Deu um pau na Croácia ontem. Deu um pau na Croácia. Eu falei assim, a Croácia vai ser embaçada, hein? Se o Bogdanovic nem do Clippers, eles aponharam tanto, assim. Do Clippers eles aponharam. É, Bruna, a gente... 2021, você falou, né? Tudo pode acontecer. A gente pode ganhar. A gente pode ganhar a medalha olímpica. Esse ano eu tô acreditando em tudo. Eu acredito. Vamos, vamos. A gente vai. A gente vai sim. O Brasil merece uma alegria, gente. Pelo amor de Deus. Olha o que a gente tá passando. Me dá uma alegria. Vamos. Vai ser agora, Gabriela. Vai ser agora. Eu confio. Vai, Brasil. Pra quem não sabe, semifinal, sábado, domingo é a final. Então, pra ir pras Olimpíadas, tem que ser campeão. Não basta ir pra final. Então, o Brasil tem que ganhar os próximos dois jogos. Mas já jogou muito bem as duas primeiras partidas. Espero que mantenha assim. A gente ganhe e chegue na final. E como eu amo... Sério, eu tenho um amor eterno. Pelo Alex. Ah, o Alex é demais, gente. Pelo Benite. Pelo amor de Deus. Nossa, como eu amo essas pessoas, Gabriela. Primeiro que eles são os chuazeiros, né? É. É isso. Tem isso também. Benite chuazeiraço também. E Alex tá sempre com a gente junto. Nossa, como eu amo esses dois. O Alex, parece que o Alex, desde que a gente começou o chuar... É, ele tá sempre... Ele tá igual. A gente já envelheceu. Você já teve filha, já. Todo mundo já passou por um... Se a gente puxar a nossa primeira foto, a gente fala... Nossa, como a gente era novinho. Aí se você puxou o Alex, aí você fala assim... Nossa, o Alex era igual. Será o Alex Benjamin Button? O Alex é, o Alex. Ele tá ficando mais novo. Só pode. Nossa, fiquei chateadaço agora, Bruno. Não põe safato não, hein. Não, se puxar... Eu vou estar lá novinho, vou estar novinho. A gente vai estar lá trincada. E o Alex... O Alex é o mesmo. O Alex é essa coisa hoje. Pode olhar. Pra 10 anos depois. É isso. Deixa aí nos comentários aí, como é que está a sua torcida. Deixa nos comentários... Pode comer agora, né? O que é que você... Oi? Pode comer agora. Enquanto a Gabriela está comendo um pão de queijo, deixa aí nos comentários quem que você acha que vai pra final. Se vai dar Atlanta, se vai dar Mioca. Quem que você acha que vai ser campeão. Já começa aí a especular se você tá torcendo pro Phoenix, se você tá triste pelo Clippers não ter passado. É isso, Gabriela. Mais alguma coisa? Esse é o rodado. Não, tá ótimo, Bruno. Tô felizão. Felizão. Tô felizão. A gente tá comendo, não tem como tá feliz. Tô felizão. Segunda-feira pode ser que teremos... Pode ser não. Teremos os finalistas. Pode ser? Não. Na terça-feira ainda pode rolar, né? Terça que pode rolar. Ah, é terça? Terça ainda pode ter o jogo 7. A gente tem um jogo pra falar. Porque hoje é jogo 5. Sábado é o jogo 6. E aí eu acho que eles jogaram pra... Ah, não. É segunda, desculpa. Segunda é o jogo 7. Então talvez o próximo rodado seja na terça. Seja na terça. Isso. Ótimo. Perfeito. Então depende aí de como for fechar essa série. Se fechou a série, a gente faz segunda. Se não fechar, a gente faz na terça. Vamos, NBA! Vamos! Caramba! Estamos chegando nas finais. Um momento maravilhoso. Agora que a gente voa, Bruno. Pra onde? Não tem nem casa NBA. Tem online. Beleza. Tem online. É nóis. Um beijo. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.